No meio da mata, sucuri piou Chamando caçadora pra encontrar Jurema, que se perdeu na mata Chorando a perda, partiu do Pinambá Silêncio na mata, Jurema mandou Cachoeira chorar até beira do mar Silêncio na mata, Jurema mandou Cachoeira chorar até beira do mar Jurema, a sucuri piou A noite chegou Partiu do Pinambá Silêncio na mata, Jurema chorou Cachoeira correu até beira do mar Silêncio na mata, Jurema chorou Cachoeira correu até beira do mar No meio da mata, sucuri piou Chamando caçadora pra encontrar Jurema, que se perdeu na mata Chorando a perda, partiu do Pinambá Silêncio na mata, Jurema mandou Cachoeira chorar até beira do mar Silêncio na mata, Jurema mandou Cachoeira chorar até beira do mar Cachoeira chorar até beira do mar Cachoeira chorar até... Cachoeira chorar até... Cachoeira chorar até beira do mar